Aqui agora está o meteorito de neve, vamos pôr ele para rodar. Vamos ver onde o meteorito de neve virá. Ô Ryan, cuidado para você não ir junto com a bola, para você não ir junto. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ai, cansei, cansei, ai, se viu o tamanho, né, não sei, vai aqui, cansado.